Galera, olha a pergunta. A técnica de martelinho desamassa todos os trabalhos em 100%? Não. Dependendo, eu tenho que fazer primeiro uma avaliação. Tem casos em que nós vamos zerar o trabalho, tem casos que eu consigo melhorar na casa dos 90%, 95% e tem casos que o correto seria fazer uma funaria e pintura. Mas como as pessoas hoje evitam muito a funaria e pintura para não ter uma depreciação na hora da venda, às vezes nós fazemos um trabalho de martelinho para que a pessoa evite a pintura, mas o correto seria pintar. Esse é o tipo de trabalho que eu falo que vai melhorar bastante, mas na casa dos 80%. Então nem sempre o trabalho do martelinho vai conseguir zerar a peça. Depende muito da condição em que está.